Opa, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Klaus Badenwind e você está no meu canal aqui no YouTube, mas você pode conferir outras coisas que eu faço na internet através do meu site, que é o www.closetwind.com. E bora comentar esse excelente episódio de Bokura, o Aminakawa e Sou, o sexto episódio até agora e, na minha opinião, um dos mais engraçados. Eu gostei pra caramba do timing dele, tipo, o episódio não pareceu que estava muito apressado, nem que estava muito lerdo. Eu consegui degustar, apreciar cada cena que ocorreu, cada piada que estava passando ali e cada situação, cara. Foi muito bom de se assistir e, pelo menos agora, eles colocaram uma nova personagem pra interagir com um dos moradores do Complexo Kawai e isso foi bom. Tipo, de início eu achei que iria ser uma porcaria, né? Porque a nova personagem era uma menininha de 9 anos que dizia que amava o pervertido. Mas aí a gente viu que a relação deles era algo meio saudável e tal, e ela tinha todo o motivo pra estar com essa afinidade com ele. Tipo, ela gosta dele lá porque ele é até que é legal e tal, né? Um adulto que se diverte. Mas o motivo maior era porque ela estava brigada com as amigas dela e ela se sentia meio excluída, né? Aí teve todo aquele negócio que teve no episódio e esse crescimento pessoal dela ali. No final também a piadinha do interesse amoroso do Ursa, eu não lembro o nome da protagonista, meu Deus. Ela falando que o Ursa realmente seria um partido melhor pra menininha do que o pervertido. E ficando vermelha, tentando explicar com a razão o porquê seria. Sério, foi muito bom. Todas as piadas que tiveram, tudo. Nossa, eu acho que esse é o primeiro episódio nessa temporada que pode ganhar 10 narutos, cara. Então é isso, de 0 a 10 narutos, este sexto episódio de Bokura, o Aminaka Weisou, vai levar 10 narutos. Sério, não tem coisa mais engraçada nessa temporada. Se você não tá assistindo Bokura, o Aminaka Weisou, vá assistir. O anime teve seus... uns episódios, uns dois episódios que foram mais ou menos, só que ele ainda tá muito bom. Então é isso, obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu sou o Klaus Badwin e até semana que vem. Tchau, que eu tenho uma viagem de moto para fazer.